Música Olá, bem-vindo à nossa aula de número 3. Nesta aula, trabalharemos a arte em diversos tempos, parte 1, pré-história e antiguidade clássica. Deixou para nós seus sinais, desenhos desse mundo muito antigo, animais, caçadas, danças, misteriosos rituais. Que sinais deixaremos nós para o homem do futuro? Roseana Muhay Não é incrível? Há mais de 10 mil anos antes de Cristo, o ser humano já havia encontrado um jeito de deixar expresso seus sentimentos e emoções, que no século XXI iria inspirar esta grande escritora brasileira a criar este poema. Assim é o homem. Desde a pré-história, deixamos pistas da nossa percepção de mundo. Vamos conhecer um pouco da arte desenvolvida neste rico período da história? Você já ouviu falar do período paleolítico, também conhecido como o período da pedra lascada? Tempos difíceis para o ser humano, que vivia basicamente da caça. E para conseguir o alimento, precisava se defender das feras, enfrentá-las, vencê-las, colocando em risco a própria vida diante dos predadores de grande porte, como mamute, tigres, ursos. Porém, apesar de difícil, foi uma fase de extrema importância, pois o homem conseguiu vencer barreiras impostas pela natureza. Viviam em cavernas, que muitas vezes eram disputadas com os animais selvagens. E todos esses desafios foram levando o homem a desenvolver soluções práticas para sobreviver. Aprenderam a confeccionar instrumentos e armas, com pedras, madeiras e ossos. Nada disso foi registrado, nem o tempo que eles levaram para evoluir essa tecnologia, nem a emoção do momento em que faziam as descobertas. Entretanto, graças à arte pré-histórica, podemos ter uma ideia de como tudo aconteceu. O artista pré-histórico desenhava nas paredes das cavernas as cenas da caça, representando os animais em repouso ou em movimento. A esta arte, damos o nome de pinturas rupestres. Essas pinturas mostravam os animais e pessoas do período em que viviam, além de cenas de seu cotidiano, caça, rituais, danças, alimentação, crença. O homem pré-histórico expressava-se também através de suas esculturas em madeira, ossos e pedras. O estudo dessa forma de expressão contribui para a compreensão do nosso passado e de como chegamos até aqui, além de fascinar os cientistas o domínio que o homem antigo possuía desta técnica. Em o período Neolítico, de que se trata? Neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida, onde o homem já se desenvolveu a ponto de conseguir se organizar socialmente. Passam a criar animais, praticar agricultura e artesanato. E nesse período surgem as primeiras obras arquitetônicas, como as construções de palafitas e de monumentos megalíticos. Idade Antiga Arte Egípcia Continuando nossa viagem pelo tempo, chegamos a uma das mais importantes civilizações da Antiguidade, os egípcios. Devido às convicções religiosas, a arte egípcia não apresentava criatividade ou liberdade individual de expressão. O artista devia mostrar domínio da técnica e não seu estilo pessoal. Na pintura, a característica predominante é a representação da figura humana, sempre com o tronco desenhado de frente, enquanto a cabeça, as pernas e os pés são colocados de perfil. Utilizavam a técnica do afresco, pinturas em parede, em forma de mural. Convencionais e conservadores, nas técnicas de criação, os egípcios criaram esculturas e retratos estereotipados, buscando representar a aparência ideal do ser humano, não seu aspecto real, especialmente a figura dos reis e faraós. Acreditavam que a alma permanecia viva após a morte, e por isso valorizavam mais a vida após morte que a vida neste plano. As marcas deixadas em sua arte mostram que eram politeístas, isto é, criam em vários deuses, e acreditavam que esses deuses determinavam seus destinos. Toda a arquitetura egípcia, como as pirâmides, eram edificadas sob construções mortuárias, as chamadas tumbas. Elas eram idênticas às casas onde os faraós habitavam em vida. As pessoas de classe social mais importante eram sepultadas nas mastabas, que deram origem às grandes pirâmides. O faraó era tido como uma divindade, e a arte egípcia deixou registrada em sua arquitetura, através das grandes pirâmides, a imponência e o poder que ele exercia. Como, por exemplo, a de Joseph, na região de Sacará, construída pelo arquiteto Imhotep, a do deserto de Gizé, Kéops, Kéfren e Miquerinos, a esfinge, uma representação do faraó Kéfren, muito conhecida por nós. A arte grega. A arte grega valorizava o homem como sendo o centro do universo. Na arte grega, a inteligência humana sobrepôs-se à fé, o que levou o artista grego à liberdade criativa. Percebe-se o predomínio da busca pela perfeição no ritmo, harmonia, equilíbrio das obras. São características da arte grega a representação da beleza da natureza, a superioridade do homem, a razão e a democracia. Arquitetura. A arquitetura grega tem nos templos e colunas sua maior expressão. Eram construídas com o objetivo de proteger as estátuas dos deuses, das ações do tempo. Havia simetria entre a frente e os fundos. Num espaço chamado frontal, ornamentavam com esculturas. Tinham habilidade impressionante nas construções dos edifícios. Construíram templos, praças, ginásios, teatros, utilizando blocos de mármore e pedra calcária, sem uso de argamassa, apenas colocando um sobre o outro. Pintura. Como em toda a arte grega, na pintura também havia equilíbrio. Retratavam cenas mitológicas, batalhas e atividades do cotidiano, tanto nos vasos em cerâmica, quanto nas paredes dos templos. escultura. A figura humana era retratada de maneira realista, sempre realçando equilíbrio, movimento e perfeição de formas. As imagens eram esculpidas em mármores ou bronze. Contribuíram também na literatura e na filosofia. Os poemas homéricos Ilíada e Odisseia narram grandes lutas e lendas, especialmente a guerra entre gregos e troianos, com a vitória dos gregos. A Odisseia conta as aventuras de Ulisses, ou Odisseu, rei de Ítaca. Por isso, esse período é chamado de tempos homéricos. Quanto à cultura, procurou atrair os intelectuais de todas as localidades da Grécia, favorecendo-os e instalando-os em Atenas. Sua época foi marcada por nomes de grandes personalidades, como Sócrates, o pai da filosofia. Tornou-se célebre por sua frase Só sei que nada sei. E Platão, seu discípulo, que tornou-se um dos principais pensadores gregos e influenciou profundamente a filosofia ocidental. Acreditava na reflexão como forma de desenvolver o conhecimento. Abordava os temas mais diversos, mais com a força da paixão e da criatividade artística do que com a lucidez da razão. Sua obra é um dos maiores legados da humanidade, abrangendo debates sobre ética, política, metafísica e teoria do conhecimento. Vencer a si próprio é a maior de todas as vitórias. Importante frase de Platão. Arte romana. Roma foi um povo de grandes conquistas, mas, curiosamente, sofriam a influência dos povos conquistados. A arte grega, por exemplo, os influenciou bastante. Na arquitetura, contribuíram construindo grandiosos monumentos, agregando elementos gregos aos de sua própria civilização. Além de templos, construíram basílicas, teatros, circos. Na arquitetura, utilizaram os mosaicos como decoração dos pisos e muros, que sobrepôs-se à pintura, pois podia ser colocado em qualquer superfície e tinha maior durabilidade. Na escultura, exaltaram imperadores e homens importantes da sociedade, sendo fiéis à realidade da personalidade representada. Ora em corpo inteiro, ora somente em busto, homenageavam conquistas pessoais ou coletivas. Agora, vamos aos exercícios. 1. Os arqueólogos dividem a pré-história humana em vários períodos de acordo com as características tecnológicas e com as formas de exploração da natureza. Com relação a um desses períodos, o Paleolítico, é correto afirmar a. Os sítios arqueológicos do Paleolítico caracterizam-se pela existência de grandes casas de madeira, às vezes acompanhadas de pequenos altares de pedra, demonstrando assim a presença de um pensamento religioso. b. Os homens iniciaram a domesticação de cabras e ovelhas fazendo uso da lã e do leite e confeccionando roupas de couro para enfrentar o rigoroso clima glacial. c. Os homens viviam da caça e da coleta, utilizando instrumentos de pedra lascada, madeira e osso, vestindo peles de animais nas regiões mais frias e elaborando belíssimas pinturas nas paredes das cavernas. exercício 2. Leia com atenção as afirmações e para cada item responda V se for verdadeiro e F se for falso. Na antiguidade, a busca pela superação das dificuldades naturais acontece ao mesmo tempo que são criadas manifestações culturais que visam simbolizar o conteúdo dessa luta. Nas manifestações artísticas dessa época, pode-se constatar a. a. a predominância de obras arquitetônicas religiosas marcadas pela grandiosidade. b. de uma maneira geral, a inexistência de trabalhos de pintura, destacando-se apenas algumas obras religiosas no Egito. c. a expressiva presença das construções da arquitetura grega que buscavam a harmonia e o equilíbrio. d. a originalidade da arte romana expressa em suas esculturas majestosas e seus palácios monumentais. Resposta, exercício 2. a. v. b. f. c. v. d. f. é isso, pessoal. Nesta aula, começamos a conhecer um pouco da história da arte. Há muito ainda a aprender. Então, espero vocês em nossa próxima aula. nesta aula.